A Comissão Organizadora da Queima das Fitas 2024, em parceria com a secção de jogos tabuleiro da AC, organizaram o concurso trivial a 15 de abril no Centro Cultural Dom Dinis. Em jogo, estava um bilhete geral para os vencedores. Natasha Fernandes, Comissária da Cultura, realça a importância da participação dos estudantes nas atividades adjacentes à queima das fitas e mostra-se satisfeita com a adesão. O evento contou com 20 duplas de participantes, 40 inscritos no total. Este tipo de inventos é importante porque inclui toda a comunidade estudantil e mostra aos estudantes que a Câmara das Fitas organiza não só as noites de parques, mas um leque bastante abrangente à comunidade estudantil. Os vencedores do concurso destacam a diversidade de conhecimento entre os participantes do concurso. Foi uma ótima disputa. Tanto na primeira como na segunda ronda, fomos a desempate final e depois nunca mais acabava a malta sempre a ser parte. Incrível. Eu acho que toda a gente devia merecer o prémio porque é incrível mesmo. Além do prémio, do primeiro lugar, os participantes que ficaram na segunda posição receberam dois bilhetes pontuais para a festa académica e os terceiros, um pack de merchandising da queima das fitas 2024.